Portugal está para acabar, é deixar o cabrão morrer Sem a pátria para cantar, só no mundo para viver Chegam flores nos três da gruta, já escolhemos o palmeiro O Ninho é para teimar, mas não quero exagerar Não há glória nacional, não há força, não dá Já não canto sobre amores, nem me pego por recheio É quem derra o amador, basta ter o pavo amanhã Faz sinal ao galo vencedor, que esta dança é fichada Vai para cristal, não faz-me um bom cantor Que a cantiga está mal parada Eu nem sei português e que se foda o portugal Eu canto em faixa desde a minha língua paternal Eu nem sei português e que se foda o portugal Eu canto em faixa desde a minha língua paternal Eu não sei português, mas não há para a minha língua paternal Impotência cultural É hora do boicote Já nem chega a abstenção Chegar ali tem que doer Também há pílula de poder Comer no rato de meninas No zero e no zero está mais vitamina Faz sinal ao galo vencedor Que esta pança é riscada Vai com o cristão Não basta um bom cantor Que a mentira está mal parada Eu não sou português E que se foda Portugal Eu canto em faixa desde a minha língua Paternal e maternal Eu não sou português E que se foda Portugal Eu canto em faixa desde a minha língua Paternal A minha língua Paternal A minha língua 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 A minha língua